Domingo é o dia da primeira prova do Enem 2021, o Exame Nacional do Ensino Médio. Após um ano de muito esforço, agora os estudantes devem diminuir o ritmo e relaxar. Essa é a opinião do professor de Maringá, no Paraná, Alisson Marcelo de Campos, que dá aulas no Ensino Médio e pré-vestibulares há 15 anos. Ele sugere que nessa reta final, o aluno tenha uma boa rotina de sono, seis a oito horas por dia, faça exercícios que não ofereçam risco de se machucar e se divirta. Não vale mais a pena pegar pesado nos livros e cadernos. Agora, o importante é deixar a cabeça descansada e tranquila. Até vale uma revisão básica, mas só de assuntos que possam aparecer na prova, como pandemia e vacinação. Porque isso vai ajudar muito na sua saúde mental. Ele tem que relembrar aquilo que ele estudou durante o ano. E não adianta tentar aprender tudo agora, que não é o momento também. No dia do exame, o professor orienta o aluno a fazer primeiro todas as questões que sabe resolver. A ideia é não se desgastar no início, com as perguntas difíceis, para evitar o risco de, no final, não ter tempo para responder as fáceis. O que ele não sabe, colocar as anotações do lado, daquilo que ele já entendeu, o que ele lembra daquele exercício, fazer umas dicas, porque isso aí depois pode ajudar ele a lembrar daquela questão. Mas continuar fazendo a prova. É muito importante. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, orienta os participantes que tiverem sintoma de covid-19 na semana que antecede o primeiro ou o segundo dia do exame, a não comparecer à prova. Eles poderão pedir a reaplicação pela página do participante, entre 29 de novembro e 3 de dezembro. O Enem será aplicado neste domingo, dia 21, e no próximo, dia 28. Os portões abrem ao meio-dia e fecham uma hora depois. É obrigatório o uso de máscara. Para entrar, só é aceito o documento de identificação original e com foto, como a identidade e a Carteira Nacional de Habilitação. O estudante deve levar a própria caneta esferográfica preta em material transparente. Para evitar estresse, é bom deixar o material separado um dia antes e conhecer o caminho para o local de prova com antecedência. De Brasília, Gabriel Brum.